Jogando aqui esse jogo preparatório, e parte o Brasil, e tem a chance, e a bola pro meio, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Coutinho pro Neymar, balançou na frente do Versaligo, parece que não ficou nem um dia parado, já saiu pro abraço, ando, depois.